Então, essa tem uma resposta simples, só que as coisas simples não querem, não quer dizer que seja fácil, tá? A resposta é simples. A cultura que reduz o túnovo é a cultura direcionada para as pessoas, mais uma vez, cultura direcionada para pessoas. Como assim? Quando eu falo em cultura forte, eu busco sempre pensar em uma cultura que entende que nós estamos falando com humanos. E as pessoas, elas desistem de deixar os seus empregos se elas se sentem valorizadas e sentem que elas estão em um ambiente potencializador e que ela é vista como ser humano. E que o chefe dela, o gestor dela, o líder dela, não é um super-herói que está imune a qualquer problema sobre a face da Terra, porque ninguém está. Nós até vivemos, uns dois anos atrás, teve uma capa da VOCSA falando sobre o líder-herói, porque o líder se considerava que não pode demonstrar fragilidade, não pode demonstrar emoção. E esse líder não engaja. Esse líder que está distante, que é um super-herói, inabalável, perfeito, ele afasta as pessoas. Na primeira oportunidade para ganhar 100, 200 reais a mais, a pessoa sai. E aí, mas antes disso ainda também, Cássaros, um detalhe importante, Luiz, é entender o túnovo. Por que? Muitas vezes, eu já ouvi também alguns clientes falarem assim, quero zerar o túnovo. Muitas vezes nós pensamos que é possível e que o ideal seria zerar a rotatividade, quando não é verdade. Por que? Existem tipos diferentes de rotatividade. Existem desligamentos, como você falou, esse voluntário natural. O mercado de tecnologia hoje, ele vive essa volatilidade. Então, o tempo inteiro, eu tenho clientes na área de tecnologia que o túnovo natural é 35%, 30%. Quando está assim, no nível ótimo, é 20%. Por que? Hoje, a tecnologia sofre um assédio também externo, estrangeiro dos profissionais. Então, nós já perdemos profissionais para ganhar cinco vezes mais. E aí, eu não tenho como sobrepor, eu não tenho como ultrapassar essa proposta. Eu não tenho como cobrir essa proposta, lembrei a palavra. Eu não tenho como cobrir essa proposta. Cinco vezes mais, não cabe no caixa da empresa. Porque a pessoa foi ganhar em euro, em dólar. Então, existe um turnover que é inevitável. Dependendo do setor, da área, ele é inevitável. E aí, eu não posso sofrer ou chorar por essa rotatividade. Eu preciso pensar em evitar a rotatividade que eu posso evitar. Que são, que é a rotatividade por desengajamento. Que é a rotatividade por não felicidade. Que é a rotatividade por outras oportunidades que poderiam, sim, ser cobertas. De cem, duzentos reais. Eu já vi funcionário recusar a proposta de o dobro de salário. Porque tinha um excelente relacionamento com o seu líder, com a sua equipe. E sentia e sabia que tinha potencial de crescimento dentro da empresa. Então, como ele já estava em um ambiente de confiança. Ele optou por negar a proposta de ganhar o dobro. Levar para o seu gestor. E receber um... Sim, ele recebeu um aumento também. E um reconhecimento. Não foi na mesma proporção. A empresa não conseguiu dobrar o salário dele. Mas devido ao relacionamento. A confiança. E essa cultura de gente, de fato. Ele preferiu ficar. Então, quando nós falamos em promover uma cultura. Antes disso ainda. É importante perceber que cultura não é o que eu digo. Não é o que eu prego. Não é o que eu só promovo no sentido de... Leiam aqui. Vejam aqui. E sim, o que é vivenciado diariamente dentro da empresa. Mais uma vez. De nada adianta você ter um discurso bonito. Não adianta também, Luiz. Contratar uma consultoria. E aí eu vou me desvender, tá vendo? Olha só que maravilha. Não adianta contratar a Daiane. Contratar o Roberto. Contratar o Pelab. Contratar a melhor consultoria do mundo em gestão de pessoas. Para dar um workshop. Para dar vários workshops. Treinamentos para todo mundo. Se no dia a dia. Os líderes não aderirem. E não viverem de acordo. Muito pelo contrário. Se as empresas optarem por. Eu vou fazer um programa de workshop. Mas os gestores. Os líderes. Vão lá participar do workshop. Entra por aqui. Sai por aqui. Isso não é cultura. A cultura não foi transformada. Foi feito um programa de workshop. Lembrando. Então, de novo. Retomando. A cultura é o que acontece todos os dias. Quando não tem ninguém externo vendo. Então, quando eu penso. E eu desenvolvo as pessoas. Os meus líderes. De forma que eles pensem em pessoas. Em gente. E valorizem o relacionamento. E entendam. Que parte da agenda da liderança. É cuidar das pessoas. A função principal de um líder. É cuidar das pessoas. E as pessoas são. São quem irão gerar. Quem irá gerar. Os índices. Os resultados. E não ficar de olho. Nos KPIs. Nos resultados. Na performance. E o custo. E a lucratividade. Entender que a pessoa. Estando bem. Isso são os negócios conscientes. Lá. Também. Entender que existe a integridade. E se eu pensar na pessoa. Em primeiro lugar. Ela vai me dar um resultado. Melhor do que aquele que eu espero. Então, quando lá. No nascer. Na essência da empresa. Eu coloco a pessoa em primeiro lugar. Eu consigo reduzir. Consideravelmente o turnover. Novamente. Zerar. É um mundo utópico. Praticamente impossível. Porque as pessoas crescem. As pessoas. Decidem mudar de área. Às vezes elas têm sim. Uma proposta irrecusável. E nós acabamos perdendo algumas pessoas. Mas reduzir o turnover. Aquele que é evitável. Nós reduzimos cuidando das pessoas. Aquele que é evitável. Então, eu vejo nós. Vamos. Obrigado.